E aí, eu acho que a gente vai entrar num outro ponto, que é o que você acabou de fazer, né, que é comer. Que eu acho, particularmente, que é onde o jogo brilha, pelo menos eu não vi nenhum outro jogo que faz como ele faz. E eu vou roubar aqui o nome que o meu amigo Walter, que ele deu pra esse sistema, que é o sistema de nutrição. Então, assim como todo jogo survival tem um sistema de fome, então você precisa comer pra você poder não perder vida, ok? Quando você chega em zero de fome, você começa a perder vida até o momento que você morre. E eu nunca vi muita graça, muito sentido nessa mecânica, na verdade, sempre foi uma mecânica que me deixou meio bolado. E o Valheim, ele chega com essa nova abordagem, né, que, como eu já disse, pode ser chamado de sistema de nutrição. Porque você tem um nível mínimo de vida, né, uma quantidade mínima de vida, que é 25. Quando você não come nada, você fica com esses 25 de vida. Recupera a vida de uma forma bem lenta, né, mas recupera se você ficar descansando. E se você come um alimento, como o Lucas fez agora, você aumenta aquela barrinha ali no canto esquerdo inferior. Aumenta o seu máximo de vida, né, e não só o seu máximo de vida, mas o seu máximo de estamina também. Então, pra mim, o que que isso muda, né? A partir de agora, eu não tenho mais a preocupação de ter sempre que me alimentar. Porque se eu não me alimentar, eu vou ser punido com a fome. A partir de agora, eu quero comer, porque eu quero ser recompensado com o aumento da vida e com o aumento da estamina. Então, eu acho que isso subverte um pouco, modifica um pouco a forma como eu enxergo a alimentação, entende? Talvez de uma forma bem ridícula, mas agora comer não é uma punição. Comer é uma recompensa. E não só isso, né? Não é uma coisa chata. Eu acho que esse é o principal. Eu não me divirto, ou não me divertia, quando eu jogava Raft. Tava no meio do mar, tentando pescar vários itens no mar. E eu acho uma dinâmica divertida ter que pescar os itens. Mas, porque eu perdi um pouco a atenção na minha fome. E, porque eu tava me divertindo, entende? Mas eu deixei de lado um pouco essa questão da alimentação. Agora eu sou punido, entendeu? Agora eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, parar a minha diversão. Pra me alimentar e poder, de fato, voltar à parte divertida do jogo. Que é jogar o jogo. E não ficar preocupado com ficar comendo, entendeu? Então, particularmente, eu acho isso bem interessante. Acho que eles acertaram muito nessa semana. Eu queria ver sua opinião sobre isso. Cara, eu gosto também, tá? Eu acho que ele, no final, ele não te mata. Se você ficar parado aqui, fazendo nada, né? Ele não te mata, né? Basicamente é isso. Então, é isso. Menos positivo, que você já falou. E ele te dá, acho que ele dá uma profundidade. Principalmente que ele... Você chegou a falar dos três itens? Pra te falar, não cheguei a aprofundar. É, porque, tipo, basicamente assim, né? Quando você come um item, ele tem aqui nos stats dele, né? Então, por exemplo, ele tem health 10, né? E healing um HP por tick, né? Então, basicamente, se você come esse cara, você ganha 10 HP, né? Enquanto ele tá no efeito aqui, né? Então, pra quem não lembra, o HP básico é 25. Então, esse cara aqui, ele me dá... É 25? É que eu perdi o HP, né? Eu tô sem HP, acho. É isso? Nem sei. Não sei por que eu tô com... Enfim. Porque só com menos... É porque a sua nutrição, ela vai gastando, né? Então, uma vez que você come, aos poucos... Ah, é, eu tô sem, né? É, não, 40 agora. É, tá certo, é isso mesmo. Então, basicamente, você consegue fazer meio que uma buildzinha, né? De comidas, assim, que você vai comer. Você pode destacar três comidas. Quando começa a piscar assim, ele tá pra acabar. E aí, você pode ou comer de novo esse negócio, ou comer uma outra coisa, né? Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou fazer uma carnezinha aqui, você vê que ele é bem mais interessante. Mas, no geral, eu ouvi barulhos primeiro. No geral, eu acho bom, enfim, por conta disso, né? Não morre, então ele é mais simples. Ele tem essa profundidade de você fazer uma build de comidas. Eu não sei até que nível isso chega no final do jogo, né? No endgame. E eu não tô nem... Acho que eu ainda tô no early game, né? De, sei lá, pegar umas comidinhas mais básicas e comer. Mas eu sei que dá pra fazer umas comidas muito loucas. Então, você com certeza tem, tipo, ah, eu quero agora explorar o mundo. Aí deve ter uma comida que te dá mais bônus e te dá mais coisa aqui, né? Pra você explorar com mais tranquilidade, assim. Ah, agora eu vou matar o boss. Então, eu vou comer isso, isso, isso. Porque é isso que vai me dar os bônus legais pra eu poder resistir dando bola, sabe? Esse tipo de coisa. Então, tem essa abertura, né? Nesse sistema deles aqui de nutriçãozinha. Que é bem legal. Então, eu acho interessante. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante.